Em dias que eu digo não Eu invado no meu coração O meu mundo está em tuas mãos Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é a solidão Diga sim, eu digo não Sem São Paulo O meu dono é a solidão Diga sim, eu digo não Se tem dias que eu digo não Eu invado no meu coração O meu mundo está em tuas mãos Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é a solidão Diga sim, eu digo não Sem São Paulo O meu dono é a solidão Diga sim, eu digo não Quem é o seu dono e ninguém São Paulo Quem é o seu dono e ninguém São Paulo Diga sim, eu digo não Diga sim, eu digo não Diga sim, eu digo não Desperta, São Paulo Desperta, São Paulo Desperta, São Paulo Desperta, São Paulo Desperta, sem fogo Desperta, sem fogo Desperta, sem fogo Desperta, sem fogo Desperta Legenda por Sônia Ruberti